E esse descaso demonstrado pelo primeiro responsável pela segurança interna no país, que você viu aí na reportagem, não é novo. Em julho de 2019, o correspondente do The Guardian, Don Phillips, participou de um café da manhã com jornalistas organizado pela assessoria do Palácio do Planalto. Sentado ao lado do general Augusto Heleno, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional e de frente para o então porta-voz do governo, o general Rego Barros, Filipe fez o que todo jornalista deve fazer, perguntou ao presidente Jair Bolsonaro sobre um assunto de interesse público, a preservação da Amazônia. A resposta já era esperada. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O Ibama está dando menos bultos, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de Madureiros. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Eu até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum.